Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Que a galera canta assim oh Se você me olhar vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar Até o sol ganhar Gata me liga mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar Que hoje vai rolar O Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima